Choupitel É Choupitel Se prepara que vai começar É Choupitel Um abraço pra você manchar de cara! Valeu Vida das Virgens! Tua mãe não respondeu É Choupitel Muito obrigado, eu me chamei Paminone Isso aqui João de Rocha Aquele ladrô do Pichote com a gente hoje Fazendo uma festa bacana Uma saúne pau pro nosso Tassiso do Acordeon Essa noite aqui Vocês gostaram da entrada aqui com o Agostinho Toffo? Parece os trapalhões Ah, eu sou o Zacarias então Ah, beleza Toda vez eu sou o Mussum, não tem graça Vai variar porra, toda vez Toda vez é isso Sejam muito bem vindos senhoras e senhores Esse aqui é o Choupitel Stand-Up Comedy Três garotos Um do Ikui, outro do Tenoné e outro de Oteiro É um crime perfeito, moleque Nato do Ikui, João do Tenoné e o de Oteiro Um mata, um esporta e outro desolfa Olha como perigoso é É, lá no Oteiro é foda, ninguém vai procurar corpo no Oteiro A gente sempre fala que estamos aí na estrada há mais de três anos Três anos de carreira e dois meses de sucesso Porra A gente Sendo otimista É verdade A gente tem feito história nessa cidade Eu acho impressionante porque a gente começou isso tudo numa casa de seresta, mano Ninguém queria que a gente fizesse show e uma casa de seresta abriu a primeira vez pra gente fazer lá Foi um show muito incrível, não foi? Nossa, moleque, uma casa de seresta, um monte de inveja, no primeiro aplauso Subiu uma poeira de tal com barra, ela tá comendo rinite, nossa A gente não ganhou dinheiro nenhum porque entrava tudo de cortesices, velho safado do caralho Não, era dava uma pena, sabe o que eles iam aplaudir? Moleque, eu vi uma bebê lá, moleque, eu dei um cheiro dela Eu falei, que perfume é esse? Ela falou, leite de rosa Eu falei, caralho Então quando a gente começou a fazer, porra, a gente começou a fazer toda semana Toda semana a gente tava em um canto de Belém A gente tava em todo canto de Belém, toda semana, a gente se sentiu miserê My love e pagode, né? My love e comédia My love e comédia Então a gente começou, a gente ficou muito feliz nesse início Só que aí veio um chinês lá da puta que pariu e comeu um morcego Era só escaldar Todo mundo sabe, né, mano? Porra, a gente ficou depressivo, não sabemos o que Era a nossa única fonte de renda, senhores e senhores Eu, na pandemia, me afundei na depressão Epaminondas se afundou no alcoolismo Natalmeida pegou o DST pra caralho Não era pra falar, não, mano? Não era Achava estranho, ele falava assim, mandava mensagem pra mim Mano, meu pau tá igual um choquito, é normal? Falei, que é isso? É verdade, sabe? Ah, eu transei um pouco na pandemia, eu transei um pouco Aí o pessoal, eu falei, poxa, eu me vacinei e fiquei porra louca Ah, vou transar de máscara, de máscara, transar de máscara A menina mandou mensagem, tomei a segunda dose, ela também Ela falou, olha Renato, mas acho que eu não vou na tua casa Eu falei, por quê? Acho que eu tô com Covid Eu falei, vem nega, é bom que tu não sente o gosto Olha o tipo de ser humano que a gente tem que lidar E o pessoal ainda pergunta pra gente, porque a gente começou a incentivar muito Galera, se vacina, pra vocês poderem vir no show A gente se vacinou, postou lá tudinho Tinha gente comentando assim, sério que vocês tiveram coragem de tomar essa vacina? Porra, a gente toma glacial, cara A gente não vai ter coragem de tomar vacina Glacial tombada no canal, né? Gosto, sabor da terra Mikuí é pesado Porque o que acontece, lá no Mikuí Impera a famosa, acho que quase todas as periferias prevalecem, né? A famosa lei do silêncio, né? Ninguém nunca vê nada Morrem cinco pessoas lá na tua casa Não, ninguém viu, ninguém viu Não tem testemunha de nada Não tem testemunha no Mikuí Não tem testemunha nem de Jeová no Mikuí Tô te falando Os caras perguntam, viu Jeová? Eu falo, mano, não vi não, tá doido? É um cara aí É um cara que morreu aí e tal Andava com os caras e tal Acho que ele voltou, vai cobrar essa onda aí Parece que eram uns doze que ele andava É Eu tava tipo Pedrinho da Nike Mas é muito bacana isso Porque realmente todo mundo vem de um lugar fodido Eu não tenho nem coragem de falar direito onde é que eu morava e onde é que eu moro Porque o que acontece? Eu vim do Augusto Montenegro E todo mundo sabe, o pessoal que mora no centro por aqui Seus pau no cu estudante do Marista Branco do caralho O pessoal tem vergonha vem de falar Por exemplo, o pessoal nunca fala direto o que mora no Augusto Tá conversando com uma menina, o cara da doca assim A partir do momento que a menina revelar que ela mora no Augusto Montenegro Porque ela não fala de cara Quem mora no Augusto tá ligado Onde é que tu morar? Depois tu no camento ali Passando um pouquinho, passando líder, passando um pouquinho líder Antes de roteiro A partir do momento que essa menina revelar que mora no Augusto Montenegro O cara vai olhar o celular e dizer Eu vou bater uma punheta nessa porra Não vai atrás da menina não Não fala, é muito longe, moleque É muito longe Eu como eu falei, eu moro em roteiro E a reação da pessoa quando eu falo que eu moro em roteiro é sempre a mesma O pessoal fala, tu mora onde? Eu falo, eu moro em roteiro Eu moro em roteiro, moleque E tu vai e volta todo dia assim, mano Eu moro muito longe Foda Às vezes ele dorme no João Não é difícil morar onde a gente mora, pô Eu lembro que Augusto Montenegro, naquela época que eu dividi o Pará em três Você lembra Tapajós, Carajás e Augusto Montenegro É mais evitada que a faixa de gás Eu fico pensando assim O dia que Augusto Montenegro vai se tornar um país realmente independente Porque lá a gente tem tudo Tem planetário A gente tem vários shoppings Parque e shopping A gente tem tudo lá Eu fico imaginando o dia que a gente se tornar um país independente August Montenegro Aí eu me mudo O cristão, por exemplo, acredita que Jesus vai voltar Os moradores da August Montenegro Acreditam que o BRT vai ficar totalmente pronto um dia A gente tem essa fé no coração de Jesus É o motorista É as árvores somonoses E vai levando a gente pra glória Porra, eu fico imaginando tudo isso, pô Ela é citada em filmes, séries Desenhos É cultural, né, mano? É verdade Por exemplo, o burro do Shrek Quando ele fala assim, tão, tão distante Augusto Montenegro É Lá, o Caverna do Dragão Caverna do Dragão Nada mais é do que cinco jovens que se perderam no Augusto Não sabe como voltar pra doca Sério Mestre dos Magos é o Jatene Parque O Edmilson é o vingador, né? Que ele pega no cavalo e vai embora Onde tá o Fusca? Edmilson pega Qual o nome do cavalo do Edmilson? O Fusca Que ele pega e vai, mano De bicicletinha Eu só tenho uma bicicleta Não, mas é foda e foi perigoso, mano Sabe que ele tava tendo chassi no tempo desse? Todo dia, né? Então Mamãe ligou Tempo de chacina Que ele tava matando policiais O caralho Mamãe liga Renato, nem sabe Mataram seis aqui na rua hoje Eu falei, é que tá diminuindo então, né? É mentira Agora que esse problema da ponte lá em Outeiro também Que tudo é a ponte agora Pessoal me vendo na rua Fala aí, pô E aí, mano? E a ponte, hein? Falei, tá lá, mano Porra foda, né? Falei, é E fica aqui, ó Tava na festa Uma vez a menina me olhando a festa toda Falei, hum É Aí ela olhava pra mim assim Eu ia pra um lado assim Ela vinha e eu falei, é isso Pede ficar comigo, ó Aí ela me olhando assim de longe assim Ela vem andando, vem andando Eu falei, iiii Aí ela chegando assim, oi Eu falei, oi, tudo bem? Ela, posso te falar pra fazer uma pergunta? Eu falei, claro, mamãe Tá passando o carro na ponte já? Toda vez é isso Tava com o baixo É foda É foda É foda que nem tá, né? Nem tá Nem tá passando o carro É difícil, não tem, mano Toda hora esse papo aí Pessoal me olha, vem o roteiro e fala Vai perder a balsa, hein? É verdade E acontece, a gente é muito acostumado com a pobreza, entendeu? Por exemplo, andar de ônibus Eu já reconheço o cara que anda lá Pega o troncal de coracê Aquele cara profissional O passageiro profissional Olha aqui, ó É, olha Isso é quando ele erra o lado Tem cara que ficar assim, escondendo do sol, né? O cara, quando ele não manja de andar de bonde Ele anda a primeira vez, sei lá, pra gravar um Tik Tok O cara entra e não sabe Puxa a cordinha pra... O passageiro profissional, que não é o Palminondas e nós aqui Ele já entra num ônibus sabendo lá do que o sol vai estar, assim, ó Ele calcula tudo na cabeça Tem aqueles que são pió Que falam assim, não, na quentina o Bocaúva Vai dobrar, eu vou vim pra cá Calcula tudo na cabeça Eu não vou sentar perto do cobrador Que as vezes o malaco vai no cobrador Eu vou sentar lá pra tarde que tem mais cadeira Mas as vezes o malaco já pega os pertences e já desce Aí tu fica numa confusão Tu chega a calcular Tudo é uma esperança pra quem tá em pé Olhando pra quem tá sentado Às vezes a mulher tá sentada aqui Aí ela se mexe, levanta-te Tira o fone da bolsa e bota e senta Vai te fuder, caralho Para de ter esperança Tudo é uma esperança Tudo é uma esperança pra quem tá em pé, entendeu? É foda do pobre também, mano, o que acontece Tipo assim, o cara veio aqui pro chato da paz Ele veio de Uber O cara veio de Uber O cara veio de moto O cara veio de carona Mas se ele tá ali na frente E o ônibus dele passa É... É uma depressão que bate na o carro Tá de boa, cara É, fica triste, na moral Caralho, meu ônibus, ó É tudo, mano É expressa ainda É expressa Quando eu quero essa porra não passa É foda Quando tu tá com uma mochila pesadona Que alguém segura Mas tu não quer pedir Tá cansado Tu coloca a mochila aqui assim A pessoa sentada aqui Não, a pessoa tá segura quando o cara é bonito, né? Quando a menina é bonita O cara não, acho que eu seguro você aqui no copo Ah, é Agora... Se tu é feio Na hora que chove É nessa hora que fecha a janela É sempre... É nessa hora que peida Por que você só peida nessa... Aí o que acontece? Porra, os caras chegam a calcular Onde cada pessoa estuda e trabalha Pra saber qual o próximo que vai descer É um... Mano, o cara entra num... Olha isso aqui Porra, estuda no impacto O impacto é bem ali, ó Pra perto dele Aí vem, olha aqui Aquele cara tá com... Caralho, tá com a camisa da Celpa, pô A Celpa é bem ali, porra Empacado Teve um dia que eu entrei Tinha um cara com um short do impacto da camisa da Celpa Pô, e tu vai? Pega na Celpa É isso que a gente tem que passar, senhoras e senhores E o Chupitel é isso Chupitel, ele é experiências nossas Vamos contar muitos causos aqui hoje da nossa vida Onde a gente veio, do que a gente faz Vamos começar o show hoje Eu chamo o primeiro da noite Pra fazer as suas graças Daqui a pouco voltamos Lembramos Tamo junto, viu rapaz Continue com a falsidade Sejam falsos Eu vou chamar o primeiro comediante da noite Ele Que diretamente do bairro do Iwikwakanda Ele é o maior viralizador de memes e doenças venéreas de Ananideua Façam muito barulho pra ele Nato Almeida Aplausos 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 Que isso Mulher se empolgou, que é o coração Vamos se acalmar Gente, muito obrigado Uma boa noite a todos vocês, cara Porra, muito feliz, cara Eu nem lembro as vezes que eu dei duas na noite Assim, duas sessões Meu Deus do céu Nem sei nem se eu dou conta Mas vamos tentar, hein? Porra, amor Agradecer a todos vocês que realmente esgotaram duas sessões do teatro E graças a vocês Show Pitel vai tá fazendo uma turnê no Sul Então uma salva de palmas pra vocês, por favor Aplausos Caralho Já fechamos três cidades, já Igarapé Açu Tomé Açu E Jambu Açu Nem sei onde fica Jambu Açu Mas é foda Mas começando esse especial de comédia Eu queria compartilhar coisas da minha vida com vocês E a primeira que tem muitos amigos meus aqui Não sabem Mas em 2022 foi o ano que Me presentearam Com o presente de ser pai Eu sempre falei pra todos os amigos meus que eu falava assim Pô, mano, tenho muita vontade de ser pai solteiro Tenho vontade de ser pai solteiro Aí uma amiga minha falou assim Renato, se tu não der certo no amor com ninguém Eu te concedo um filho Ela desacreditou de mim Olha, já com 30 anos Já desacreditou Aí, sabe o que eu fiquei indignado, mano? É que foi um tiro só Um tiro Eu sabia que meu pau era tudo Menos sniper Um tiro Não, não é possível Eu falei, não é possível Não é possível Um tiro Um tiro, mano Aí ela preocupada mandou mensagem pra mim Quatro e meia da manhã Falou assim Renato, eu preciso de um beta Eu falei, o que? Quatro e meia da manhã Eu falei, Renato, eu preciso de um beta Eu só conseguia pensar Quatro e meia da manhã Aonde eu vou conseguir um chip da Tink? Beta ainda, beta Eu nem sei quem tem convite nesse negócio Beta, beta Tá sendo um bagulho bem louco Porque, primeiramente O pai dela não aceitou muito Essa história de ser mãe Sem marido Então ele não quer me ver pintado Nem de branco Na casa dela Então o que acontece? Toda semana Quando eu vou levar fruta pra ela Eu tenho que pegar a fruta Amarrar numa sacola Deixar na grade E ir embora Aí ela vem É tipo uma oferenda que eu faço, tá ligado? Ela mora aqui A casa dela é uma encruzilhada Eu comecei a pensar E se alguma entidade Achar que é pra ela Tá ligado? Eu comecei a pesquisar E todas as entidades Ela curta em fruta e tal Eu falei Caralho! Então meu filho tá tipo Dividindo a janta Com várias entidades Tá ligado? Negócio bem louco E eu fiquei pra pensar Que bom! Porque o meu filho Se for bem com as entidades Ele vai tá com o pé na Semob, né? Que ele vai ser assim com o Tranca Rua Então... Já vai tá lá já E essa semana foi... O pessoal da Macumba ria Caralho! O pessoal ria pra trás, né? Aí é foda, mano Essa semana fomos fazer a ultrassom Fazer ultrassom Aí toda vez eu falava assim Ah, você pode... Tá fresco, tá chorando Tá fresco, chorar Chorar, tá fresco Aí quando eu entrei Eu tava deitada lá, né? O médico tava... Olhando... Olhei pro monitor Falei, nossa, nego Eu tô muito emocionado Ele falou, por quê? É que é minha cara Aí ele falou Mas eu nem liguei o monitor ainda Liga agora Ele ligou Falei, continuou escuro Engraçado Quando eu cheguei Eu ouvi o coração Vou fazer um... Falei, calma, meu filho, tá nervoso, ele tá devendo? Esse moleque já, já tá devendo? Aí todo mundo me pergunta, a pergunta sempre é a mesma. Todo mundo me fala assim, Renato, e aí, o que que tu quer? Tu prefere menino ou menina? Eu falo branco. Prefiro que não... Pelo menos um privilégio já, né? Pelo menos um privilégio. A mãe, a mãe é branca. A minha mãe é branca. Eu também sou branco, só que eu sou a paisana. Todo mundo é branco, tá ligado? Só que eu fico só preocupado sem ir nascer branco e começar a me usar como desculpa pra militar, tá ligado? Não, eu posso falar isso, meu pai é negão. Meu avô, ixi, meu avô catava algodão, meu avô, meu avô. Já pensou? Branco militante é a pior coisa que tem, mano. Pior que isso, só sem ir nascer branco e rapper. Já pensou? Nossa! Já pensou ele cantando beat, meu iPhone é branco, meu pai preto, beat. Não, não, não. Quem manda é a trinca, vai te fuder, branco do cara. Não dá, não dá, não dá. Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, mano. Pai, pai, mano. E é fora que eu estive falando assim, se ele nascer preto, eu fico muito na onda se ele for criado num ambiente todo branco. A família da minha mãe é branca e a família da minha não é branca. E eu sei exatamente o que é isso, porque eu fui criado só pela minha mãe. Minha mãe é brancona, meu pai é o famoso pai kit, né, que tigra a vida e some. Aí, mas é mais lá pra frente. Aí eu fui só pela minha mãe. E eu fui crescendo e eu vi todo mundo branco. Menos eu. Aí eu vi o pessoal crescendo e eu falo, não é possível. Só em mim que a tinta vazou, é sério que é só em mim. Aí eu lembro que teve um dia, mano, que eu cheguei com a minha mãe. Aí cheguei com ela, cheguei com ela, seis, sete anos de idade, assim. Falei, não, não aguento mais, vou falar pra minha mãe. Cheguei com ela, falei, mãe, se a senhora falar que sim, eu não vou me importar, vou continuar lhe amando da mesma forma. Mas por um acaso, eu sou adotado? Ela me pegou no ombro, assim, ela falou assim, Renato. Tu acha? Renato, tu acha que se eu pudesse escolher, eu escolheria você, uma criança de seis anos de idade. Só saia assim, falei, ah, mãe, brigado. Eu já entendi. A senhora não gosta da raça negra. Isso é muito pra quem tem referência, né, mano? Eu tô bem louco com isso, porque é uma parada bem séria, vou falar pra vocês, porque é muito diferente pra mim. Isso é uma parada que eu nunca tive, tá ligado? Nunca, não tenho exemplo de ninguém. No meu pai, a gente brigou, teve briga na justiça até os 15 anos pra pensão alimentícia. No júri, de juízo, na frente da juíza, ele olhou pra cara do juízo e falou assim, esse menino não é meu filho. Ele quase comete perjúrio. Ele preferiu quase ser preso ao dizer que é meu pai. Só que o que acontece? Eu sempre fiz piada com ele e tal, só que eu descobri que ano passado ele faleceu. Então, eu prometi pra mim mesmo que meu pai não ia mais fazer parte dos meus textos. Eu não ia mais fazer nenhum tipo de piada com meu pai depois disso. Eu prometi... Que não ia fazer nenhum tipo de piada com meu pai depois de morto. Até porque agora ele é um pai raiz, então eu... Ah, é foda, é foda, mano. Eu penso muito no meu filho, por que que acontece? A minha infância não foi muito boa, não. Minha infância, não, não foi um milhão de coisas. Porque eu era bem feio. Agora eu também era feio. Era uma criança feia, era uma criança feia. Eu lembro que o primeiro beijo que eu dei foi uma aposta. Que a menina perdeu, acredita que a menina... A menina com 12 anos, eu pago esses 200 reais. Eu pago, eu pago. É foda, mano. Mas foi passando, mano. E vocês estão aqui, mano. Vocês estão aqui, eu fico muito feliz. O que acontece? Vocês estão fazendo o Chopitel ficar conhecido. E a gente fica conhecido nos lugares, assim. Às vezes eu fico muito na onda. Porque eu não sei se a pessoa me conhece da vida. Eu não sei se a pessoa me conhece de show. Eu não sei se a pessoa nem me conhece, tá ligado? Eu não sei. Às vezes uma vez eu estava no rolê, assim, de boa, sentado. Passou um cara e falou... Tu é foda. Tu... É foda. Falei, eu sou foda. Mano, tu é foda. Mano, eu sou foda. Posso ir contigo? Eu falei, chegue mais. O brother veio chegando aqui, tá vendo, amor? Tá vendo? Nato Almeida. Explodido no Brasil. Conhecido no quintal 500. O cara chegou, fala, Jefferson, eu sou muito teu fã. Falei, peraí, teve um erro aqui. Como é que é o negócio? E tu não é o Jefferson? Falei, mano, eu não sou o Jefferson. Mas tu conhece o Jefferson? Não conheço o Jefferson. Jefferson, pô, negão, grandão, igual tu. Falei, mano, eu não conheço o Jefferson. Jefferson, negão, grandão, forte. Mano, eu não conheço. E o Jefferson, eu falei, mano, não foi só um navio que veio pra cá. Não foi? Não tem um grupo no WhatsApp, negão, de Belém, tá ligado? Todo negão se conhece. Não tem, mano. É foda, mano, é foda. Aí eu digo, a gente tava num negócio aí e tal. Aí eu contei um brother meu, que ele é gaúcho, né? Aí ele falou, fala, Renato, daí e tal. Porque eles falam muito daí, né? Daí, ah, daí, fala daí. Não, daí, fala daí. Ele falou, mano, eu vou fazer meu aniversário daí. Eu falei, bacana daí. Ele falou, quero muito que tu venha daí. Eu falei, se eu for, é daqui que eu vou. Isso é clássico, né? Ele falou, não, eu queria muito fazer meu aniversário daí. Eu falei, eu vou, só que tem um negócio. Eu falei, o que foi? Ele, a minha família dos grandes do sul vem toda pra cá. E veio a minha mãe. E, como eu vou te falar, minha mãe, ela foi criada em outros tempos e tal. É outra cultura. Eu falei, racista? Ela, é, é racista. Falei, mano, isso não é cultura, né? Tu tá ligado? Mas tudo bem. Aí falou assim, não, eu queria muito que tu fosse. Conseguiu me convencer. Conseguiu me convencer. Que branco é bom de papo, né? Pergunta pro Zinho pra te ver como é. Porra, me convenceu. Mas eu fiquei muito na onda, mano. Eu falei assim, porra, mano, é foda, mano. E, não, eu vou fazer um luau numa chácara, um luau todo mundo de branco. Falei, mano, porra. Falei, porra, uma chácara com um ano de racista. Falei, mano, eu já assisti, corra. Eu já assisti. Acho que é furada, acho que é furada. Ele falou, não, mano, vamos lá. Me convenceu. Cheguei lá na festa, quando eu olhei, tudo branco, tudo branco. Mas todo mundo era branco. Todo mundo branco de branco. Me sentiu latrel. Me sentiu latrel. Uma festa branca e tal. Te juro, todo mundo era branco. Todo mundo era branco. Preto só tinha eu e um cachorro. Te juro. E eu acho que o cachorro nunca tinha visto um negão na vida. Na moral. Porque ele passou, ele... E tem dessa cor também, eu nem sabia. Na verdade, ele falou... Na verdade, ele falou... Eu estava na onda, eu estava bem deslocado, eu estava bem deslocado. E eu acho muito engraçado que tem uns brancos que gostam de se enturmar, tá ligado? Só que acontece, tem uns que a partir do momento que eles entram nesse cilindro imaginário, que é a nossa presença de um negro, eles acham que são pretos também. Acredita? O cara está andando normal aqui, olha. Ele está andando normal ali. Eu falei, e aí, branco, beleza? Ele salve, salve, negão. Ei, niga. Fala, mano. Tu já ouviu o novo CD do Baco? Falei, não, mano, não ouviu o CD do Baco. Ele, tu não ouviu o CD do Baco? Eu falei, mano, não ouviu. Ele, tu não escuta rap? Falei, não. Preto estranho? Nem faz mais preto como antigamente. Vai te fuder. Aí o outro chegou e falou, sério, mano, tu nem sabe. A gente vai estar fazendo uma batalha de rima lá atrás, tu não quer ir, não? Falei, mano, eu não sei rimar. Tu não sabe rimar? Não sei. Preto estranho. Vai te fuder. Tu também. Fiquei de boa, fiquei de boa. O amigo chegou e falou assim, Renato, eu queria muito que eu conhecesse a minha mãe. Falei, acho que ela não quer muito me conhecer, eu acho. Namorada. Acho que eu vou ficar no sapatinho aqui. Não, mano, vamos lá. Tu vem no meu aniversário. Vem falar com a minha mãe. Relaxa. Ela é só um porco racista. Falei, mano, não existe porco racista. Uma pessoa não gosta, ela não gosta. Mas eu fui lá. Fui lá, cheguei lá. Tava ela, cheguei, tava ela. Todo mundo de branco, assim, em volta de uma fogueira. Falei, pronto, é com os clãs agora. Quando eu olhei, ela tava conversando com o pessoal do nada. Ah, mas preto boa era quando vendia, né? Eu falei, caralho. Só um porco racista, né, mesmo? Mas eu fiquei de boa, fiquei de boa, não tive muito contato com ela. Porque quando eu olhei, ela tava com uma perna mecânica, assim. Ela tava com uma perna mecânica, assim. Ela não tinha metade da perna, assim. Que era mecânica, assim. Ela não é na Unimed, ela é na ronda, assim. Ela foi... Aí eu perguntei pra um amigo meu, falei, mano, o que foi isso, mano? Foi algum negão que roubou a perna dela? Porque se for, até entendo ela ser racista, um pouco, assim, né? Falei, não, ela teve diabetes, tal, não sei o que. Eu falei, ah, de boa. Mas na moral, mano, eu não tive muito contato com a mãe dele, porque... Eu preferi, tá ligado? Porque ela parece ser muito tipo de pessoa que a gente dá a mão, que é logo o pé. Então, eu falei, tipo de pessoa que é só um pezinho pra brigar e tal. Falei, porra, mano, a tua mãe daí vai demorar pra caralho dos lugares, né? E falou, por quê? Eu falei, não tem como ela ir num pé e voltar no outro, aí é bem foda pra... Velha racista. E falou, é, garoto, é só mancada. Eu falei, só mancada é a tua mãe que anda assim, na verdade. Ai, vocês são foda. Eu vi o pessoal, muito de pessoal de casal, mas quem tá solteiro levanta a mão? Só quem tá solteiro quer dar levanta a mão? Opa, vamos lá. Quanto tempo solteiro aqui, né? Você que levantou a mão, nem tá, voltou agora também? Agora, o pessoal tem um dom, assim, não, a gente voltou agora. Um ano? É, tu falou com alegria. Tem pessoas que falam assim, ah, um ano. Ao seu lado, tá solteiro quanto tempo, mano? Caro já, e tu não superou tudo. O cara fala assim, porra, cara, uns dois anos aí. Ai, saudade da Cláudia. Não, eu tô solteiro há um bom tempo, solteiro há um bom tempo. Tô solteiro há muito tempo. Tem pessoas que eu namorei, a Ana Ju, era governadora ainda, pra te ver como... Foi fora, perdemos a copa e peguei um chifre, olha só que legal. Mas tô solteiro há muito tempo. E é foda, mano, que o que acontece? Hoje em dia tá um bagulho bem louco, porque as mulheres sempre foram livres pra ter tesão, sempre foram livres pra fazer o que quiseram. Mas hoje em dia, é um negócio diferente, tá ligado? Tem umas meninas tipo de 22 anos, de 25, que é... Sexo, 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 sexo. Eu vou te sentar, eu vou te sentar, eu vou quebrar tua pica, vou quebrar tua pica, vou quebrar tua pica, vou quebrar tua pica, vou quebrar tua pica. Nossa, a menina mandou um óleo e falou assim, Renato, 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 a gente vai transar, a gente vai transar, a gente vai transar, a gente vai transar. Pior coisa que eu fiz, mano, ficar com crossfiteira, não fique com crossfiteira, crossfiteira é o pior tipo de mulher que tem. É um gás, primeiro que é uma mão grossa do caralho. Não sabe se é uma punheta ou uma esfoliação que ela tá fazendo. Do nada. O cara fica assim, velho. O cara mete uma lambada no meio da punheta, você já vê que ela... Ela tá gostoso, hum, 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 hum. E um gás do caralho, um gás do caralho. Renato, quando eu for na tua casa, a gente vai foder a noite toda. Eu falei, não vai, filho, não vai. É dez minutinhos só, e se for de lado, eu já dormi com o pau dentro, já nem acorda mais. Nossa, nossa, foda. Cara, três bombadas, queria mudar de posição. Era uma para a muda. A muda. Chegou uma hora que eu pensei que ia fazer assim. Opa, vamos lá. Não aguento um circuito desse, não, velho. É o cross foda, né, que o pessoal faz cross foda. É foda. Mas eu falo que eu tô solteiro, mano, mas eu não sou muito exigente. Eu não sou muito exigente. A única coisa que eu exijo é que seja mulher. Às vezes nem precisa ser, às vezes. Parecendo um pouquinho, parecendo. Um amigo meu, ele falou assim, Renato, eu falei, na moral, mano, na moral. Alguma vez, tu já pegou algum tranche ou travesti enganado? Eu falei, enganado não, enganado não. Sempre consciente. Uma vez eu tava no quintal, 500 de boa, curtindo meu rock e tal. Chegou uma menina, começamos a ficar, começamos a se abraçar e tal. Aí eu falei, ah, tem um negócio pra te contar. Foi o que foi. Ela falou, Renato, fala baixinho aqui, fala baixinho. Ela falou, Renato, meu nome é Patrícia. Eu tenho 30 anos. Mas até os 20 anos eu fui Patrick. Olhei no fundo do olho dela, falei, esquece esse cara, pelo amor de Deus. Amor de Deus, vem de passado agora. Toda vez que eu jogo um baralho eu lembro dela agora. Dama de paus. Ai, ai, violenta. As meninas que tão com sexo. Renato, 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 fala uma sacanagem bem grande no meu ouvido. Eu falei, o elenco do Remo esse ano. Me fala uma sacanagem bem grande. Eu falei, Celsinho de lateral direito. Olha só. Caralho. Parece um cachorro castrado no Curusaúma, esse filho da puta. Mas é foda. Mulher gosta, mas mãe gosta de selvageria, selvageria. Renato, Renato, eu gosto de violência. Renato, eu quero violência. Falei, ó. Duas da tarde, Cidade Alerta, tá passando agora. Vai ver a série Apinho. Maninho, maninho, maninho. Tua mãe sabe que tu roubou, maninho. Olha, maninho, tu tá aprontando. Ai, o Pimenta, falei, essa, Apinho. É foda. Ai, ela mandou mensagem. Falei, Renato, vou logo te falar a verdade. A gente começa a transar. Eu vou logo te falar a verdade. É que eu sou dominatrix. Falei, como assim tu tem hominitrix? Como é que esse negócio... Tu é o bem-dez do sexo? É isso mesmo? Do nada. Quatro braços? Não, não. Falei, não, não tá entendendo. É que eu gosto muito de bater. Eu gosto de enforcar. Eu gosto de algemar. Falei, você é da Rotam? Por acaso, você... Porque se eu soubesse, se eu soubesse... Agora eu passo de moto pra gravir a atura. Eu falo, hum, dominatrix. Aqui é fresco. É foda. Eu falo, não, Renato, eu gosto muito de bater. Eu gosto de enforcar. Eu gosto de chicotear. Eu falei, nem pode mais fazer com preto hoje em dia. Gente, muito obrigado. Vocês foram uma plateia muito foda. Agora eu me cago. Agora eu se consagro. Eu espero que vocês recebam com o mesmo carinho e aplausos. Ele que é altamente conhecido como a cara do Pai Sandu. Ele que é o Sheik de Hoteiro. Conhecido internacionalmente da ponte pra lá. Recebo com carinho e aplausos. Repalme no onda, Júnior, senhoras e senhores. Gol! Natalmeira! Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito prazer. Me chamo Epaminondas e vou contar um pouco da história da minha vida. E tudo começou quando a minha mãe estava grávida. E na ultrassom que ela fez, apareceu que eu era uma menina. Isso é sério. E colocaram o meu nome de Ana Lúcia. Aí fizeram tudo roupinha rosa, berço rosa, quarto rosa, toalha bordada, Ana Lúcia, na parede, seja bem-vinda, Ana Lúcia. Tudo, 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 tudo. Só que na hora do parto, quando veio eu, o médico me puxou, colocaram... Era um menino. E colocaram o meu nome de Epaminondas. Deixava o Ana Lúcia. Eu sou Epaminondas Júnior, meu pai é Epaminondas também, ou seja, a gente passou a maldição adiante, entendeu? Tanta coisa pra deixar de herança, carro, casa, apartamento, mas deixou um nome merda desse. Mas tudo bem, Epaminondas, não tenho muita sorte na minha vida. Eu sou morioteiro. Eu sou formado em teatro pela Universidade Federal do Pará. Aí eu... Ó, ó, viu? Ó. Ninguém reage, entendeu? O que é foda é quem passa em medicina. A pessoa que passa em medicina, a reação é diferente. Tu passou em quem? Eu falei, passei em medicina. Porra. Porra, 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 porra. A pessoa perde o vocabulário. Porra, 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 porra. Medicina, porra, porra. Você deve te amar a tua família. Porra, medicina é foda, porra. Agora, quando era comigo, eu tinha vergonha. A pessoa, tu passou em que? É federal, porra. Na federal é foda, porra. Mas em que? Licenciatura. Porra, mas é bom, porra. Licenciatura não é bom? É bom, porra. De que? Teatro. Teatro. Porra. Poxa. Poxa, teatro é muito escroto, poxa. Tu quer falar de mim? Tu é moto ou táxi? Tu quer falar de mim? Não, tua família deve te odiar. Não pensou em fazer uma outra coisa, não? Pensei, mano. Tipo o quê? Eu morrei. Não, porque tem o estereótipo, né? Porque teatro só tem gay e maconheiro. Que é o... É. Muito gay, 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 bastante, bastante, muito, 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 muito gay. Mas muito mesmo, né? Gay, Gay, Gay. Muito gay, 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 gay. Gay pra caralho. Muito gay, gay, gay são, mas muito gay mesmo, assim. Muito, muito, muito. Tava assim, todo mundo sendo assim, mas será que eu não sou, todo mundo sendo gay? Professor, meu mano, tu é gay? Eu falei, não sou não. Aí, ainda? Eu falei, não. Isso não é problema. É aí que tá. Eu passei cedo, passei com 16, 17 anos de idade. ouvindo uma família evangélica e até então tinha todo contato com o pessoal que era gay tudo bem que na igreja tem um pessoal ali que é da dança filho de pastor sabe que tu vê não é homofobia, é só uma certeza tu fala assim criança sabe, da dança da igreja que o molequinho filho do pastor tá aqui assim aos olhos do pai você é uma obra e ele mandou em sua própria gimófita a cor de sua pele e dos seus cabelos cada detalhe um toque de amor princesa já viu já viu já viu, já viu, já viu o pessoal tá pregando lá o pastor amém abraço o irmão que está do seu lado ele vai que não é problema que não é problema eu cresci nesse ambiente mas eu fui comecei a fazer amizade eu percebi com meus amigos homossexuais eu vi como de fato a sociedade ela é homofóbica eu senti na pele isso andando com meus amigos eu vi quão escrota é isso quão escrota é de andar com eles assim sempre tem um cara um imbecil falando assim esse esviado aí eu falei o que que tem ah, esse esviado é foda, moleque não consigo imaginar dois caras se comendo, moleque eu também não consigo imaginar tu fica imaginando tu é fresco olha esse bicho tu tá nessa uma hora dessa não tem como não moleque nada contra a gay olha eu até tenho amigos que são ok só não quero que venha dar em cima de mim eu falei poxa porque tu acha que ele vai dar em cima de ti cara tu és feião ele é viado ele não é doido vai dar em cima de ti muito gay e o pessoal fala né que o todo mundo faz é que tu faz teatro né eu falei chora aí e dá pra entender que tem técnica pra chorar entendeu tu dá até ideia tipo assim uma das técnicas é respiração diafragmática tu vai falando e vai falando emoção aí eu vim pra cá e começou foi muito ruim o dia e vai acabar chorando só que eu sou gordo então qualquer pique pra mim eu chegava na faculdade na escola dizia é que a pessoa eu tava lá e eu vim para o dioteiro e o pessoal eu falei mano o que foi e quem foi te acaba só tava cansado saia moleque faculdade de teatro saia de lá como eu falei eu moro em ooteiro pra quem não conhece ooteiro ooteiro é uma ilha paradisica que tem aqui em Belém aclamadíssima conhecida como caribe paraense pra o pessoal de fora que tá assistindo esse DVD esse show ooteiro é bacana sabe é legal é muito gostoso de morar lá mas tipo assim saia da faculdade onze horas onze e meia da noite ia pra Almirante Barroso uma via importante daqui de Belém esperar o ooteiro sombrais todo dia onze e meia da noite eu um tiozinho vendendo bombom numa barraca e um cachorro caramelo que tem todas as paradas do ônibus de Belém é o mesmo cachorro que fica na parada latindo pra ninguém tu tá na parada aqui assim um cachorro aí ele coça a piroca e tem o combo quando eu ao longe via o ooteiro sombrais se aproximando eu falei meu Deus é o ooteiro começava a fazer sinal sinal, 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 sinal sinal, sinal, sinal e o cachorro latindo e sinal, sinal, sinal sinal, sinal eu tava em troncamento o ooteiro tava em São Bras eu tava fazendo sinal porque o pobre ele conhece o seu ônibus ele sabe ele tem uma preço o ooteiro eu sei quando ele vem é um ônibus cego de um lado é um ônibus sujo é um ônibus que ele vem torno é um ônibus que vem é um ônibus que vem assim ele vem procurando o ooteiro é o ooteiro São Brás eiro Brás garage pode não levar mais ninguém o motorista apaga todas as luzes né mas tu sabe que ele tá fazendo linha tá fazendo aquele sinal assim eu sei que tu tá eu sei ele tá vindo aqui nessa linha começa a ir pra outra via não, não, não é tu não é tu não é tu, é tu aí o ônibus encosta do inferno varam umas mil e cem pessoas moleque ooteiro caralho vai todo mundo entra, 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 entra vai entra, todo mundo vai entra, vai entra e tu nem entrou tu tá na porta ainda aí vai tu segura no cara mano, não solta tu vai a da piroca vai encostando no cara da frente e o cara da frente tá aqui assim que é o momento que o motora fecha a ponta vai lá motora minha mochila aqui motora fechou aqui não abre aí na outra parada o pessoal faz sinal dá não, dá não, dá não só que o motora para porque tem um velho pra descer pela frente desce 30 pessoas eita, 98 porque o ooteiro sombroso ele não tem vazio só existe lotado o ooteiro desfabrica lotado já com gente já sai da garagem lotado já não, na lotação tá assim ó, pessoas sentadas 46 pessoas em pé foda-se cadeirante vai em pé pra eu ter uma noção de como é lotado o ooteiro naquele quadrado dos cadeirantes lá naquele quadradinho preferencial só ali tem 95 pessoas o cadeirante chega lá aí ó, pessoal é meu lugar aí, né? reclamando de quê, porra? tá sentado tá reclamando mas pra Icoraci tem van pessoal que mora em Icoraci meu Deus do céu quem é de Icoraci? levanta a mão aí olha, o pessoal levanta a mão fazendo sinal já que é do estilo pra ir tu pode estar em qualquer lugar do mundo vai ter uma van pra Icoraci qualquer lugar do mundo qualquer hora do dia tem uma van pra Icoraci tu pode estar no deserto do Saara com teu camelo andando tu vira pro lado pra cuspir quando tu volta tem um cara assim ó, vai Icoraci? é, vai Icoraci vai Icoraci vai Icoraci vai Icoraci não valeu 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 ele é persuasivo bora Icoraci não valeu bora Icoraci bora Icoraci ele fala uma coisa como se fosse ilegal ele fala E aceita a meia. O lugar do pobre, o preferido do pobre no ônibus é a cadeira alta. Na van é a frente. Moleque, tu para pra pegar a van. Pode entrar? Vou na frente. Sentou, o motorista, pode colocar o cinto aí? É pra quê? Não, segurança. O cobrador tá assim, ó, pra fora. Moleque, vai, vai, vai. Vindo uma Ducato lá atrás. Buzina, vai, Coracim? Bora sim, porra. Tem Coracim Jurunas, tem Coracim Guamata, tem Coracim Coracim, que fica no quarteirão lá rodando assim, ó. Mas não tem palteiro. Penava muito, penava muito o roteiro, penava muito. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu era muito imenso, eu era mais gordo do que eu sou. Olha que eu sou gordo. Mas eu era muito mais imenso do que eu sou. Eu era gordão, eu era gordão. Eu era gordão. Sabe aquele gordão? Sabe aquele gordão? Aqueles gordos que esquecem de respirar, aqueles gordos. Aquele gordão que tá... Olha... Aqueles gordos que o ambiente tá silêncio, o único barulho é a respiração dele. Tá todo mundo conversando aí, pare. Eu era esse esgordo. E roncava muito. Daí que eu fiz uma cirurgia, faz tirada de amígdala, desvio de séptico e correção nasal, e desobstrução nasal. Porque eu roncava muito. Mas eu roncava, roncava. Eu roncava. Não tinha um bar do lado de casa que ligava pra polícia. Eu ia estar atrapalhando a festa aqui, pessoal. Só que eu fiz um exame chamado polisonografia, que eu durmo na clínica e atestou que eu tinha apneia gravíssima. Que é quando tu para de respirar durante o sono. E atestou que eu ficava até um minuto, até dois, sem respirar. Então eu tava aqui assim, ó. Roncava. 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 Aí a minha família, olha. Parou. Eu morri, desgraça. Vê se pode. Quem me acordava era adeus. Eu ia ser, cara, não vai, não vai, não vai. E entrei pra academia, pra mudar de vida, pra treinar, pra quê? Pra ficar gostoso. Ah, tu malha por quê? Por saúde? Vai te fuder. Tu não é idoso, mas malha por saúde? Tu malha por estética. Porque tu quer ser bonito, tu quer ser aceito. Tu malha o quê? Tu quer comer, gente. Tu quer dar pras pessoas. Tu quer comer, gente. E a pessoa fala assim, ai, quem não consegue vir a militante, né? Você aceita. Ai, você é linda. Não é. Tu fede aqui. Tu quer ficar gostoso, gostosa, porque tu quer comer, tu quer dar pras pessoas. E tu não pega ninguém com saúde. Tu não chega na festa falando assim, ai, fica comigo. Minha pressão é doze por oito. Vai te fuder que tu não fala isso. E pô, tu não fala isso. Tu faz o que tu é gostoso. Eu entrei na academia pra malhar e tal. E comecei a malhar pra ver se a gente muda de vida. Porque na cidade do Choptel, eu já comi um pessoal. Já comi. Eu comi um pessoal que também é assim. Um dia eu comi uma gorda. Como eu vou te falar? Uma gorda assim. Sabe, eu tava transando, eu tô empurrando um rack com a menina. Ela vai, me xinga. Eu falei, vai, meu móvel. Ela isso, vai, vai, me xinga. Eu falei, vai, guarda-roupa. Ela, ai, meu móvel planejado. Ela me xinga. Eu falei, vai, jacauna. Ela, ai. Isso, me bate. Eu falei, toma, pá. Me bate que nem homem. Eu falei, toma. Que nem foda. Eu peguei a cadeira. Para isso, vai. Puxa meu cabelo. O ra... Eu falei, vai, 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 vai. Eu falei, 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 vai, 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 vai. só que aí tu vai cansando começa cansando chega o momento que tu fica só na intenção e tu lembra que tu tá transando aí bora trocar de posição deixa eu ir por cima eu falei, Deus me livre não, qual tu quer fazer? não, eu quero fazer frango assado até fudendo, penso em comida não, bora não, eu quero fazer frango assado não, eu quero fazer frango assado Só que agora é foda que se tu levanta o pau não chega se tu abaixa a perna não aguenta fiquei com uma menina que cada mulher é uma mulher fiquei com uma menina que ela fala eu quero que tu me coma só que eu gosto de sofrer eu vou te colocar no roteiro eu sou um barlotado no meio dia não, eu gosto de apanhar eu gosto de ser humilhado não, bora, bora chegamos lá, levamos ela no motel chegamos no motel com ela ela falou, olha, me enforca como é que é? não, eu quero que tu me coma com raiva já estou ficando já me enforca eu peguei o celular como é que é? fala aqui de novo me enforca consentimento, né? ok, 11 horas no motel me enforcamento e eu fui apertando e ela até o momento que ela falou e eu aperta e ela e eu e eu e caralho e caralho ah e caralho e caralho e caralho e caralho e caralho i Quer dormir, cara? Pode ver, moleque, tem uma peculiaridade do gordo. Todo gordo, quando vai... Pode ver, gordo tem abdômen e tríceps fortes. Por causa de uma categoria, uma qualidade que o gordo tem. Que é na hora do sexo. Pode pegar quem tu quiser, mas o gordo tem essa. Na hora do sexo, ele tem uma posição que só o gordo sabe fazer. Ele leva a menina, quando ele consegue. Coloca a menina lá na cama e a posição, ele vai comer a menina aqui assim. Ele vai aqui assim, vai na prancha aqui assim. A perna começa a tremer, tesão, não, cansaço. A menina tá aqui assim, ó. E tu vai descendo e... Tá gostando? E a menina... Tá sentindo o quê? É ela, medo. Aí tem um momento que ela fala assim, me dá um tapa, me bate. Porra, tu não vai bater. Porque tu tá apoiando aqui assim, se der um tapa aqui assim, tu cai. Dá vontade de fazer na hora do sexo. Se der um tapa aqui assim, me bate tu. Filha da puta. Senhoras e senhores, eu fico por aqui. Valeu! Nessa mesma empolgação, recebo o próximo da noite. Malaga, meu irmão, meu irmão aqui. João de Rocha! Mais aplausos para o Abominão da Juíça, aí, senhoras e senhores. Muito boa noite para todos, menos para alguns. Olha para o irmão que tá do seu lado e fala assim, você tá muito bonito para Jesus. Viu? Abra sua Bíblia lá em Jorge Mateus, capítulo 4. Muito legal estar aqui hoje à noite, porque é uma trajetória muito grande que a gente vem passado. Para aprender a fazer isso que eu fiz aqui, que a gente faz, que a gente faz, que trabalhar com stand-up, eu tive que ir para São Paulo e eu nem aprendi. Então, o que acontece? Eu fui para São Paulo e me colocaram numa cidade, eu fiquei oito meses morando lá, numa cidade chamada Capão Redondo. Não sei para quem sabe, mas é a terra de Racionais MC. Uma das cidades mais perigosas do planeta. E de São Paulo também. Ou seja, quando eu cheguei lá, eu me senti em casa. Parecia uma grande Belém, eu cheguei lá, os caras eram todos preocupados, falando, mano, por que tu tá cabreiro? Por que tu não anda com o celular na mão? Eu falo, os caras não assaltam aqui? Não, porque os caras assaltam o banco, assaltam o carro. E lá em Belém, assaltam o quê? Ah, o pessoal leva lá a lâmpada, a tapete. Capão Redondo, eu tive que aprender a fazer o que os caras faziam, a cantar as músicas do Racionais. Os caras falaram, e aí, mano, tu sabe? Eu falo, porra, eu só sei Bruno e Trio. Porra, eu olhava pra rua, todo mundo andava com as roupas, com aquele jaco e aquele capuz na cabeça. Tu via até as velhinhas na rua, mano. A velhinha com o capuz na cabeça e uma faca aqui, parecendo o GTA. Aquelas velhinhas do GTA que tu dá-lhe um soco, ela vem pra aí. Vem, caralho, vem. Sabia muito o que fazer, mano. Teve um dia que eu cheguei, tinha três caras assim na esquina da rua, eu com o celular na mão, três horas da manhã. Eu falei, moleque, bora ver se os caras são doidos, irmão. Bora ver se eles não roubam o celular. Quando eu tô com medo, eu já entrego minha alma pra Jesus, já, senhor, senhor. Eu já fingo que eu sou crente. Passando na esquina, me dando aqui. Os caras olharam pra mim, eu falei, boa noite, paz do senhor, irmão. Os caras olharam pra mim e falaram, fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça da guarda guerreira, eu levanto a cabeça. A gente cantou junto e eu levei um tiro. Eu tô aqui pra contar esse testemunho pra vocês. E é impressionante como em São Paulo ninguém sabe nada de Belém, cara. Mas pior que isso, aqueles que fingem que sabem alguma coisa. Cheguei falando, mano, tô indo aí, sou de Belém. O moleque falou, é, sério, meu? O paulista fala assim, sério, meu? Falei, sim, eu vim de Belém, mano. Ah, Belém, né, meu? Lá que tem a Carajé. Tem a Carajé em Belém, pô. Não é isso, os caras perguntavam tudo. Tem isso em Belém? Todas perguntam, vem aí. Tem prédio em Belém? Tem carro em Belém? Eu falo, não, só tem Celta e Cuid. Mas isso chega a ser chato, mano. Os caras falando, porra, eu tenho um ônibus lá, os ônibus de São Paulo. Os caras têm um negócio pra carregar o celular. E aí, João, tem carregador lá em Belém pra carregar nos ônibus? Eu falei, quem carrega é o malaco, mas tem. É o nosso jeitinho. Chegou um ponto dos caras chegarem na frente do elevador e falarem pra mim, mano, tem elevador em Belém? Aí eu me puteci. Falei, não, porra, a gente sobe em cima de uma tábua. Vem um índio e puxa uma corda assim, a gente vai passar. Mas eu creio que trabalhar com comédia hoje é só uma consequência de uma infância bem traumática. Eu lembro que lá na invasão onde eu morava, no Tenoné, eu lembro só vários flashes da minha infância, assim, e eu lembro de alguns ensinamentos que os moleques me ensinavam. Deus do tênis, maioria. Lembro algumas coisas na minha cabeça, eu lembro do moleque me falando assim, João, quando tu conhecer uma menina, tu tem que comer o cu dela. Tem que comer o cu da menina. Tem que comer. Eu falei, mas não tem outro negócio? Não, tem que comer o cu da menina. Eu falei, mas eu só tenho oito anos. Eu fiquei traumatizado com essas coisas na cabeça da minha mãe, quando eu pedia pra comprar as coisas. Sabe quando a mãe pede, ó, meu filho, vai lá. Minha mãe fala tudo errado. Comprar três papéis de higiene. Quatro que boa. E dois anginho mortos. Falei, quem é anginho morto? Anginho morto. É tempero, anginho morto. Ah, tá. Aí eu ia comprar dois anginho mortos, comer o cu da menina. Comeia o que fazer. Caralho, mano. Porque homem é porco mesmo. Eu tive uma infância muito fodida, assim. Eu comecei a adolescência, eu falei, não, eu vou entrar na igreja. Entrei na igreja. Eu não vou, vou me guardar. Sou o cacá. Mas guardar para o senhor. Não vou querer saber mais de periquita. Eu não quero saber. Eu vou casar virgem. Eu fiquei, orou, passei no médio todo, orando por uma menina da igreja. Fiquei dois anos orando pra ela, pra ela dar pro filho do pastor lá no retiro. Porra, ainda acertou ela ainda, caralho. Eu falei, quer saber? Foda-se essa morra. Eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra base. Eu vou aprender como é que conquista as meninas com os moleque. O caralho, o moleque que sobrou. Cheguei lá. E aí, mano? Como é que faz pra pegar as meninas e tal? Aí, porra, foi todo dado, todo ensinamento. Sabe o cara tequilha, assim, porra, vai. Bota a piroca, tira a piroca. Eu lembro de um ensinamento, ele falou assim pra mim, mano, tu vai conhecer várias garotas na tua vida, mas toma cuidado que uma delas, uma espécie rara, que vai aparecer uma hora ou outra, é a Roy Pau. Eu falei, o que? Os caras tão ligados. Eu falei, o que é Roy Pau? Roy Pau é uma menina que não vai chupar teu pau. Ela não vai pegar no teu pau. Ela não vai fazer nenhum carinho no teu pau. Ela vai roer teu pau. Eu falei, sério que existe isso? Eu falei, sério, mano? Pô, eu peguei uma vez, eu olhei na cara dela, mano, quando eu senti essa situação. Porque o que acontece? Quando a menina tá roendo o pau do cara, ela pensa que o cara tá gostando porque ele tá gemendo, mas já tá sentindo dor pra caralho. E fica aquele negócio estranho, sabe? E o moleque me falando, mano, na maior naturalidade, quando a menina fez isso comigo, eu cheguei com ela na moral e falei, sim, eu vou ter que te ensinar mesmo, caralho. Falei, sério que tu falou isso pra menina? A menina falou, sim, pô. Quer que eu te ensine? Eu falei, tá fresco. Eu falei, que isso, cara. Então eu ficava com aquilo na cabeça, porque eu ainda era meio crente, mas eu queria pegar a menina. Aí eu ficava, porra, o que que eu faço? Na hora que eu ia pegar as periquitas, eu ficava com o meu coração, porque eu não deixava, por exemplo, ninguém falar palavrão do meu lado. Se alguém falasse palavrão do meu lado, eu já pegava o olho ungido, eu já virava o Constantin. Sai, mano. Eu tava lá com a menina, às vezes a menina falava, me xinga. Aí eu falava, desviada. Dalila Meretriz. Engraçada. Sai. Ficava muito confuso sobre o que eu ia fazer. Aí tu fica pensando. Ah, tu não falava palavrão. E hoje tu tem um palavrão tatuado no teu dedo. Porque eu tenho tatuado, eu tatuei recentemente ATFD no meu dedo. Porque, ai, te fuder, como o pessoal vê. Eu chego, todo canto, o pessoal, ai, te fuder, vou no bainão, ai, te fuder. Eu fui ontem pra igreja, pra abençoar o show de hoje. Cheguei na igreja pensando que ia ter paz. Aí uma das secretárias do pastor, ela chegou comigo, ela falou, porra, João, esse reino é foda, hein, puta que pariu, vai te fuder. Eu falei, porra, a gente tá na igreja, vagabundo. Aí o pessoal pergunta, o que que é isso no teu dedo? Às vezes, porra, eu falo, eu explico pra cada pessoa que pergunta o que que é, entendeu? ATFD, se for minha mãe perguntando, ó, amo teu filho Deus. Ela fala, ô, Glória, meu filho voltou. Aleluia. Vou pro meu moleque, meus amigos drogados. Eu falo, isso aqui é, ainda tentando fugir da droga. Eu falo, é isso. Às vezes, uma criança perguntar, o que que é ATFD, o que que é isso no teu dedo? Eu falo, isso aqui é, água, terra, fogo e danone. Só que, às vezes, eu me confundo. O pessoal chega perguntando, eu falo, isso aqui é, ainda tentando fugir de Deus. Não, não é isso. Ah, isso aqui é, água, terra, fogo e droga. Não, não é isso, porra. Eu fico todo confuso da cabeça, porque, porra, só que toda a minha trajetória, tudo foi pautado em dar orgulho pra minha família. Dar orgulho pra minha mãe. Pros meus irmãos. Porque eu sou o filho do meio de uma mãe que teve três, né? No mínimo. O que acontece? O filho do meio, eu quero falar com os filhos. Quantos filhos do meio tem que levantar a mão? Olha, chega tão fraco, bichinho. Ninguém lembra da gente, né? O filho do meio é aquele filho que a mãe, por exemplo, chegava querendo uma roupa. Eu só queria uma roupa. Eu falava, mãe, tá aqui a roupa da Maquel pro teu irmão e pra teu irmão mais nova. Eu falo, mãe, cadê a minha? Ela espera ficar pequena no teu irmão pra tu poder usar. Minha mãe é uma enfermeira de sucesso. É uma enfermeira foda. Sabe aquelas enfermeiras que trabalham sem equipamento? Porra, aprendeu a costurar colher de pesca, minha mãe. Esterilizava com vodka as coisas, minha mãe. Às vezes nasceram aquelas verrugas, né? Ah, mãe, tô com uma verruga, que ela pegava um cigarro. É, moleque fresco do caralho. Meu pai, meu pai, ele é concursado do Ibama. Parece que o destino já sabia que ele ia ter um filho animal pra cuidar. Minha irmã, eu me identifico um pouco com ela, porque ela é meio burrinha assim que nem eu. Ela até tentou fazer medicina, mas largou na primeira semana do primeiro semestre. Hoje ela tá fazendo farmácia. Sabia que existe um curso chamado farmácia? É isso. Cinco anos pra aprender a botar crédito no celular dos outros. Tem alguém que faz farmácia aqui, senhor e senhor? Levanta a mão aí. Abre ali. Bota dez no meu tio aqui, por favor. Aí vem meu irmão. Meu irmão, bombeiro militar. Bombeiro de verdade mesmo. Não é esse de shopping, não. Eu acho que o único bombeiro de shopping que trabalha pra caralho é o do Bolevaque. Toda semana, porra, de novo, caralho. Se joga da árvore, porra. Tô tentando trabalho aqui, cara. Assim. Eu viro aquele filme Não Olhe Para Cima. É a história de um bombeiro do Bolevaque. Porra, toda hora. Mas eu sempre quis dar orgulho pra minha mãe. Minha mãe é aquela mãe raiz, realmente, entendeu? Minha mãe, o pessoal me pergunta muito, como é que esse negócio do mamãe me acordou? Por que tu inventou isso? Porque realmente a minha mãe me acorda pra saber se eu tô dormindo. Do nada eu tô dormindo. Ela, é, o que foi? O que foi, mãe? Ah, tá. Foi na cruz, foi na cruz. E grita pra caralho. Chego em casa, às vezes, a mamãe tá conversando com a planta. Ela tá assim, ah, minha planta bonitinha. Eu fico olhando, caralho, ela trata melhor a planta do que eu. Quando eu chego lá, eu ia, mãe. Ela, não, cala a boca. Tira uma foto aqui. Minha mãe, assim. Minha mãe, ela me batia muito. Eu lembro que na minha infância, ela saía atrás de casa. Sabe aqueles textos de católico grandão que tem aquelas bolotonas? Ela saía, parecia o deus da guerra. O deus da fólico. Moleque, eu me escondia debaixo da cama. Ela pegava o cabo de vassoura. Eu ficava cutucando. Você, sai. Minha mãe, assim, pô. Eu lembro de um tempo, muito tempo atrás, a minha mãe, eu descobri que a minha mãe gostava do Bolsonaro. Aí eu fiquei puto. Eu fiquei na onda. Aí eu aprendi a imitar a voz do Bolsonaro só pra irritar a minha mãe. Eu fiz um curso só pra vacalhar com ela. Qualquer coisa lá em casa. Vai se fuder aí, ô, porra. Teve um dia que ela chegou em casa e falou, vai lavar essa louça, senão eu vou te bater. Eu falei, vai que eu te dou a outra, vagabunda. Vai que me mata a voz que eu não me entendi. Porra. Ela deu um tapão na minha casa, seu petista safado. Mas é foda, meu. Minha mãe é muita onda. Sempre de família humilde, eu lembro que a minha mãe, eu não podia passar das seis horas da tarde, da noite, eu não podia ingerir nada, eu não podia comer um pão, eu não podia comer um creme craque. A minha mãe aparecia do nada e falava assim, olha, isso já é a tua janta. Aí ela sumiu. Teve um dia que eu tava comendo, uma menina, ela abriu a porta, o sujeito ajudou, e que é isso? Minha mãe não podia ver gente em casa, não podia ver uma menina em casa, porque ela fazia questão de me humilhar. Aconteceu isso com vocês? Porra, eu tava lá na morada, olha esse moleque aí, ó. Ela abri a porta e falava, solta o maior banho porque tu veio aqui hoje. Safado. Olha embaixo da cama dele, só meio cueca. Esse moleque fede a cu. E porra, graças a Deus, hoje, a vida mudou, né? Eu tenho hoje um plano de saúde. Falaram, olha, tu tem que ter um plano de saúde. Eu falei, eu tenho dinheiro, vou pagar um plano de saúde pra mim não morrer, porra. Bora lá, fui lá, fui no médico, o médico anotando lá os negócios. Quando ele escreveu HIV, aí eu falei, que é isso aí, doutor? Ele falou, isso é o que tu tem. Falei, que é isso? Ele falou, tu não é humorista? Eu falei, tu não é médico? Pra quem tá fazendo piada? Caralho. Faz o teu trabalho direito, porra. Escrevendo o negócio tudo errado aí. Fui fazer o exame, a enfermeira falou, ah, cara, não tem exame pra descobrir qualquer porra assistindo. É IV, sífilis, pingadeira, o caralho. A mulher fez, escolheu o meu sangue, ela era uma sexta-feira, ela falou, olha, caso dê positivo, a gente vai te ligar pra tu fazer novamente só pra confirmar. Eu falei, moça, por que tu não me fala logo? Eu tenho ansiedade, porra. Eu tenho muita ansiedade, eu tenho tanta ansiedade que eu já mijo puxando a descarga pra você, entendeu, mano? Aí, porra, eu fui lá, eu fiquei pensando, caralho, chegou no sábado, eu fui inventar de falar pro amigo meu e ele ficava mandando mensagem toda hora. E aí, mano, ela já ligou, eu falei, não pode ligar, caralho. Aí, porra, eu fiquei agoniado, sabe aquela ligação de São Paulo, que os caras ligam, eu fico calado? Eu ficava ouvindo, eu falava, fala, fala que eu tô com AIDS, porra, fala agora, pensa que eu não sei, moleque, quando chegou no domingo, eu já tava ouvindo Cazuza, foda-se, minha piscina tá cheia de rato, caralho. A vida mudou, senhores e senhores. Hoje em dia, eu tenho orgulho de falar que eu passei mais de 27 anos na casa da minha mãe, mas hoje, esse mês passado, eu me mudei para um condomínio fechado, porra, respeita a polícia. Um condomínio no Tapanã. Isso tira toda a moral, porque ninguém chega perguntando, tu mora em casa ou em condomínio? O pessoal pergunta, aonde tu mora? Eu falo, Tapanã. Vai te fuder, tu saiu do tenoné pro Tapanã, caralho. Trocou o assalto pelo latrocínio. O pessoal não consegue, porque Deus, ele te dá uma coisa. Olha, tu vai morar em condomínio, mas é no Tapanã. Vai virar a galera do pote. Vai virar essas coisas. Eu fico, porra, não dá pra me aparecer, tira todo o mérito, porra. Então, porra, eu quero até agradecer a vocês que vieram aqui no show hoje. Continuem vindo pra talvez daqui a uns cinco anos eu consiga me mudar pra Marambaia, pelo menos. É foda, mano. Esse show aqui, vocês sabem que é muito pautado, é quase um culto de putaria. Eu quero saber se eu posso falar de putaria braba com você essa noite. Posso ou não posso? Posso. Quem faz meia nove gostoso aí, levanta a mão. Nossa. Nossa, Natalmeida, eu tô numa célula aqui. Tô na quadrangular. Tô na rug. Sabe por que eu falo isso? Porque um amigo meu, que eu não posso citar o nome em questão de ética aqui, apareceu uma mensagem dele no meu celular, apareceu, pau de choquito. Olha assim. Ei, João, eu tava comendo uma mina esses dias aí, porra, eu fiz um meia nove com ela, foi foda, mano. Eu falei, sério? Ele falou, sim, porra, eu tava por cima dela. Então, eu falei, peraí. Todos sabem que tem uma regra. Única regra. Fiquei com aquela imagem escrota do Natalmeida em cima da menina. É a porra do saco dele roçando na cara dela. Cu dele roçando na testa da menina, porra. A menina chegando em casa com cheiro de cu na testa. A mãe pergunta, tava fazendo o que, Rosângela? Tava com esse cheiro de cu aí na tua testa. Deixa eu explicar, porra. Porque homem é porco, senhor e senhor. Eu vou expor os caras aqui. Quero perguntar pra mulher, eu posso expor ou não posso expor o cara aqui? Homem lava o pau na pia. Enxuga ele com a toalha que tu passa no teu rosto. Homem passa dermacide no saco pra ficar com cheiro de buceta. Homem assim. Quero falar com os caras agora. Na moral. Eu quero que a tropa do pau médio levanta a mão. Quem tem pau médio levanta a mão. Nossa. Só pauzudo aqui. Eu tô em Moçambique. Sabe por quê? Os caras têm vergonha. Ah, eu tenho pau médio. Mas tu tem que lembrar que o teu pau é médio, não é pequeno, porra. Mas também não é grande. Às vezes ele pode fazer o trabalho que o grande não faz. Mas às vezes também ele faz o trabalho que o pequeno não faz. Então tem que ter esse cuidado. Aí o cara se pergunta, como é que eu sei que eu tenho pau médio? Eu vou te falar, meu amigo. Você que nunca usou sunga na vida. Quero falar com você que nunca usou sunga na vida. Você tem um pau médio. De médio pra pequeno. Pau médio é aquele pau que tu não mostra mole. Termina de coitá-la, a menina. E aí, bora que as meninas vieram ficar brincando com o pau. Não brinca com o meu pau, deixa a minha firmosa aqui. Só que o pau médio, lembrando-nos, lembrando-nos que ele não é pequeno, mas também não é grande. E as meninas, quando estão empolgadas, vai lá, a menina tá sentando e a menina pensa que o pau médio é grande. Aí ela vai sentando, ela vai levantando mais. Só que quem tem pau médio, tem orgulho. Essa menina não vai ficar na mão. Quanto mais ela levanta, mais o pau médio vai em cima aqui, ó. Chega o momento que o cara já tá andando no quarto todo dia. Caralho, essa filha da puta. Eu queria falar pra vocês hoje à noite aqui um testemunho. Eu peço respeito da plateia, porque esse é um assunto muito delicado pra mim. Um dia eu estava com uma concumbina. Estávamos fazendo, sabe a posição da crente no mototáxi? Não era essa a posição não. A menina estava aqui, com a boca aqui, fazendo oral B. A menina estava aqui na vertical. Sabe quando o cara quer fazer uns carinho na menina aqui e fala, DJ, onde é o brabo, pá? Eu trabalho com divulgação já tem muito tempo, então eu divulgo uma série de produtos, uma série de coisas. Então eu já divulguei sexy shopping um monte de vezes. Então tem muito comum, quem for na minha casa, ver uma piroca lá jogada lá, sem mancada. Ó, porra, eu pedi respeito. Foda, mano. Fazer show em Belém, olha aqui, povo brasileiro. Tudo é mancada pra esse povo. Tudo é mancada, entendeu? Então eu estava lá, eu falei, vou alegar esta jovem. Vou pegar essa piroca aqui, ela não vai nem perceber. E eu vou botar aqui nela. Vai parecer que eu tenho dois pau, foda-se. Só do tenoné. Da hora eu peguei, senti a lubrificação da jovem, ela estava bacana. Dois por oito. Quando eu peguei aqui o negócio pra botar nela, eu senti que o negócio estava meio seco. Eu falei, não vou botar do nada nessa menina aqui. Eu falei, vou botar do nada, né, mano? Quero que vocês entendam que o que eu fiz não foi algo pensado. Não foi algo calculado. Foi algo do meu subconsciente. Eu não queria fazer o que eu fiz. Para lubrificar aquele objeto fólico, Eu peguei a piroca que estava na minha mão e botei na minha boca, senhores e senhores. Quando eu percebi que eu estava fazendo o mesmo que ela, Não deu tempo de nada, senhores e senhores. A menina olhou e já viu, já achou graça, o pau já caiu. Eu fiquei olhando pra ela. Esperei ela parar de reolher pra ela assinar o que eu tinha. Eu falei, sim, eu vou ter que te assinar mesmo, caralho. Chupou um picoleto? Bota o dente, senhoras e senhores. Muito obrigado, meu nome é João de Rocha. Esse aqui foi o Show Pitel Stand Up Comedy no Teatro da Paz. Respeta a polícia, caralho. Receba no palco, Neto Almeida e Epaminol da Júnior, senhores e senhores. Aplausos. É nóis vocês fazerem parte disso. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aê, caralho. É nóis. Vocês são foda. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Belém. Boa. Obrigado, Belém. Obrigado, Belém.